Fala galera, meu nome é Caio, hoje eu vim trazer pra vocês conteúdo extremamente importante pra galera que vai fazer a prova de guarda municipal de Itabirito, ok? Nosso conteúdo é informática, o tópico digital de vocês é segurança da informação, beleza? O que acontece pessoal, o que vocês precisam saber, segurança da informação é um conteúdo muito amplo. Então eu vou tentar trazer pra vocês dicas especiais do que provavelmente vai cair na prova de vocês com conceitos específicos que qualquer concurseiro, hoje em dia, em qualquer nível, seja municipal, estadual, até nível federal, tem que saber isso pra poder fazer uma boa prova, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa saber sobre segurança da informação é o conceito que a gente tem de navegação segura. Pessoal, o que que é navegação segura? Uma navegação segura é um conjunto de atitudes e de técnicas que você tem que utilizar no uso diário da internet pra evitar que você caia em golpes, evitar, hoje infelizmente é muito comum, né? Evitar que você acaba causando um dano pra si mesmo ou para terceiros, ok? Segurança da informação é extremamente importante. Navegação segura, nessa altura do campeonato, imagino que todos vocês que já passaram pelo conteúdo de informática já sabem o que é um navegador, mas eu vim trazer esse tópico específico aqui pra relembrar vocês algumas coisas. Primeiro, os navegadores são programas que usamos para acessar a internet. Três exemplos que temos aqui, ó, Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Existem outros, existem outros, tá galera? Porém, isso é importante eu explicar pra vocês, por que que eu frisei bem aqui o Microsoft Edge. O pessoal que é da velha guarda aí lembra de um famoso navegador chamado Internet Explorer, finado, falecido. Ele foi descontinuado pela Microsoft, foi substituído pelo Microsoft Edge. E por que eu coloquei ele aqui? Por ser o navegador nativo do sistema operacional Windows, então é muito comum que isso seja cobrado em prova, ok? Então vamos lá. Outra, mas o que que a gente tem que saber aqui, ó? Atualização, nível de atualização desses navegadores. Por que temos que manter esses navegadores atualizados? Frisei bem aqui, ó, dois recursos extremamente importantes. Pessoal, esses dois recursos que eu frisei aqui. Primeiro, bloqueador de pop-ups. Pra quem não sabe, pop-ups são aquelas janelas indesejadas de propaganda que normalmente aparecem quando você acessa algum site. Isso é muito importante ter no navegador, porque essas propagandas quase sempre são propagandas ilegais, são de produtos que você não tem, de fato, interesse em comprar. Pode te direcionar pra outro tipo de conteúdo mais danoso, né? No computador. E outro termo que eu frisei aqui também, phishing. Tá com PH, mas isso aqui é baseado mais ou menos nisso que vocês pensaram mesmo, tá? O phishing é uma técnica que alguns criminosos utilizam na internet pra tentar roubar as informações pessoais de suas vítimas. Marquei isso aqui, e marquei isso aqui, galera, porque é muito cobrado em prova. Porque tem sido uma febre, né? Já há alguns anos, esse tipo de golpe online, no meio digital. E essa técnica de phishing se mostra uma das mais perigosas, porque a pessoa, o criminoso, ele tem acesso a informações bancárias, informações pessoais, e aí vai da criatividade dele pra fazer o que quiser com isso, ok? Então, vamos lá. Tendo dito isso, vocês entendendo basicamente o que é um conceito, algumas técnicas que você tem que utilizar pra estabelecer uma navegação segura na internet, eu vou falar de algo muito, muito presente na nossa vida hoje em dia. Se chama autenticação em dois fatores, ou 2FA, que é a sigla, tá? Costuma ser cobrado em prova. O que é autenticação em dois fatores, galera? É um método de segurança que adiciona uma camada extra, gravem bastante esse termo, tá? Uma camada extra de proteção ao fazer login em contas online. É comum, pessoal, quem utiliza o próprio provedor de e-mail, quando você tenta acessar de um dispositivo, é comum que ele peça a confirmação de um código enviado para outro dispositivo. Essa é a chamada, é um exemplo de uma autenticação em dois fatores, em que é necessário dois códigos diferentes, além da senha que você digitou, um código que vai chegar, normalmente a gente utiliza muito em smartphone, né? Ou por SMS, pra confirmar a autenticidade do login, saber quem mesmo está fazendo o login, quem é a pessoa responsável por estar fazendo o login naquele momento, ter certeza que é você. Ok? O que a gente precisa saber sobre essa autenticação em dois fatores? Vamos lá, que além de digitar a sua senha, você também precisa fornecer uma segunda informação pra provar que é você mesmo. Ok? O exemplo que eu citei, né, que normalmente você recebe um código no seu telefone celular, no seu smartphone, e que precisa ser inserido após você digitar a sua senha. Ok? Por isso é chamada de autenticação em dois fatores. São duas informações que o sistema precisa pra confirmar a sua identidade. Ok? Então, vamos lá. Mas o que? Dessa forma, né, mesmo se alguém descobrir a sua senha, ele não vai conseguir acessar a conta sem a segunda informação. Pessoal, isso aqui, vale a pena voltar e falar pra vocês o seguinte. É muito comum que muitas das vezes, criminosos, tentando dar golpe em suas vítimas, solicitem um determinado código que chegou via SMS. Ok? É justamente pra tentar burlar essa autenticação em dois fatores. O cara já tem acesso à sua senha, etc., não sabe o código que você vai receber. Então, eles costumam usar disso também pra poder tentar burlar esse sistema, apesar de que aqui, hoje em dia, é um dos mais seguros que a gente tem, né? Então, vamos lá. Próximo ponto, muito importante vocês entenderem. Isso aqui é essencial saber pra levar pra sua prova. Que são os certificados SSL, e TLS. O que que são esses certificados, pessoal? Vamos lá. São selos de segurança que normalmente a gente vê em sites, tá? Quando você acessa um site, e você identifica lá na barra de endereços as seguintes letras, HTTPS, e normalmente um ícone de cadeado ao lado. Isso aqui, pessoal, é o que garante que esse site transporta as suas informações de maneira segura. Porque ele tem criptografia, nós vamos ver com mais calma o que que é criptografia, alguns exemplos que isso também é bem recorrente. Mas vocês precisam entender o seguinte, por que que eu trouxe esse tópico? É muito comum o examinador tentar te confundir. Nós vamos ver mais exemplos com algumas questões, mas presta bem atenção no que está aqui, ó. O que garante que um site seja seguro é o HTTPS na barra de endereço e o ícone do cadeado ao lado. Alguns sites, mesmo tendo isso, eu coloquei até uma imagem aqui de exemplo, alguns sites, galera, mesmo tendo o HTTPS, o cadeadozinho lá na barra de endereço, costumam ter lá embaixo selos, né? Uma imagem de um selo que esse site é seguro e etc. Mas não é isso que determina por que eu estou falando? Porque é comum sites maliciosos que incluam na sua página, no corpo da página, um selo dizendo que é seguro e etc. Mas não é. O que vai garantir é justamente isso aqui, ó. Que está na imagem. Vocês estão vendo aqui que tem um cadeadinho por acaso é verde, mas depois eu vou explicar o porquê, a HTTPS e esse símbolo cadeado é isso que garante que um site transporta as suas informações de forma segura. Como assim? As informações que você insere nesse site são criptografadas, ok? Que dificulta elas serem interceptadas por pessoas mal intencionadas. E aqui, pessoal, não só dificulta, tá? Caso aconteça das suas informações serem interceptadas, ele não vai ter acesso, ele não vai ter como ler essas informações, porque existe uma coisa chamada chave de criptografia, que eu vou explicar agora dois exemplos que vocês vão entender melhor. Tá? Então, extremamente importante isso aqui também. Vamos lá. Eu tinha falado para vocês sobre criptografia, até destaquei o termo ali no slide. Por que que isso é importante? Existem, hoje em dia, inúmeras formas de criptografia. Eu vou falar de dois conceitos muito comuns que já foi cobrado em prova e que vocês vão identificar com algo que acontece bastante no nosso dia a dia, utilizando nosso celular e etc. Vou citar um exemplo para vocês, tá? Então, vamos lá. O que que é, o que significa o termo criptografia? O que que é criptografia? É uma técnica que transforma essas informações que são legíveis em um formato ilegível. Protege a sua privacidade, garante a sua segurança durante a transmissão de dados da internet, ok? Dois tipos de criptografia que nós vamos ver, mas antes deixa eu voltar aqui, vamos lá. Criptografia é uma técnica, tá galera? É como se ele embaralhasse as informações que vão ser transmitidas ali e somente quem tem a chave consegue desembaralhar e ler aquela informação na íntegra, beleza? Então vamos lá. Primeiro tipo de criptografia que a gente vai ver é a chamada criptografia simétrica. Nesse tipo de criptografia, uma mesma chave é usada para criptografar ou descriptografar aqueles dados. É um tipo de criptografia já tida como um pouco obsoleta, tá? Porque ela não oferece tanta segurança, partindo do princípio que se a pessoa mal intencionada tiver acesso a essa chave de descriptografia, ela vai conseguir acessar a sua mensagem na íntegra, os dados, as informações que estão passando por ali. Então ela não é mais tão utilizada, por não ser tão segura. Porém, o que é utilizado hoje? É a chamada criptografia assimétrica. Como assim criptografia assimétrica? São duas chaves diferentes. Uma para criptografar a informação, a outra para descriptografar. Então, caso alguém mal intencionado tenha acesso a essa chave de criptografia, ela não vai poder ser utilizada para descriptografar. Logo, a sua mensagem ela tem menos chance de ser interceptada. É uma técnica muito mais segura. Como assim? Como eu identifico isso no nosso dia a dia? É muito comum para quem utiliza o WhatsApp, acho que hoje em dia quase todo mundo utiliza, é muito comum quando você inicia uma conversa com alguém, você vê lá no início da conversa, essa mensagem é protegida por criptografia de ponta a ponta. O que é essa criptografia de ponta a ponta? É um tipo de criptografia assimétrica. Ok? É uma técnica de criptografia assimétrica, ela tem diferença entre o emissor e o receptor, mas isso não vem ao caso, não precisa atingir esse nível de profundidade. Mas entendam que o que a gente vê no dia a dia hoje é justamente um exemplo de criptografia assimétrica. Beleza? Então vamos seguindo. É outro ponto importantíssimo que eu lembro que eu tinha destacado? Vocês lembram que eu tinha destacado lá quando a gente iniciou agora falando sobre navegadores, o termo phishing, que é uma técnica que criminosos, mal intencionados utilizam para roubar dados das pessoas. Aqui a gente vai aprofundar um pouco mais isso porque também é muito comum ser cobrado e prova. Então vamos lá. O que é o phishing? É uma forma de fraude online em que os cibercriminosos se passam por empresas ou pessoas confiáveis para tentar enganar você e obter suas informações pessoais como senhas, números, cartão de crédito ou dados bancários. Qual a forma mais comum dessa galera utilizar essa técnica? Normalmente e-mails falsos com alguns pedidos urgentes, links suspeitos, erros gramaticais. Nesse caso aqui, galera, eu coloquei alguns pontos que devem ser observados para você perceber que aquele e-mail é um golpe. a galera, eles mandam um e-mail praticamente idêntico a um e-mail oficial, seja da sua instituição bancária ou algum outro tipo de serviço que você utiliza. Tem um link, você clica nesse link e sem perceber é direcionado para um site que normalmente também é idêntico ao site da instituição oficial. Porém, não passa de um golpe. Todas as informações que você inserir ali serão enviadas pelo criminoso. Aí vai seus dados pessoais, documento, cartão de crédito, senha. Então, é um dos golpes mais comuns que temos hoje em dia na internet. Beleza? Como evitar? Como evitar de cair nesse golpe? É importante ficar atento, não clicar em links suspeitos, verificar a autenticidade dos remetentes e não fornecer informações pessoais por e-mail. Muito importante, galera. Outra coisa que vocês precisam ver, precisam saber que se você recebe um e-mail desse, se você clicar no link, não quer dizer que automaticamente você vai ter caído no golpe. O golpe consiste em te dar a aparência de veracidade daquela página e fazer com que você mesmo insira as suas informações ali que serão enviadas para os criminosos. Ok? Então, ah, recebi um e-mail, cliquei no link, cai no golpe? Não, não necessariamente. É importante até que você entre para você ver se certificar da veracidade daquela página ou não. Normalmente pela barra de endereços, tá, galera? Igual a gente viu o HTTPS, isso é importante ter. Normalmente esses sites que são usados para aplicar golpe não costumam ter essa certificação de segurança. Beleza? Então, vamos lá. Próximo ponto. Aqui tem até uma imagem, tá, galera? Para exemplificar, o phishing, que realmente esse termo veio de pescaria, né? Um termo em inglês, que é o criminoso tentando pescar informações pessoais, cartão de crédito, documento, né? E etc. Então, vamos lá. Próximo ponto, muito cobrado também em prova, que são os malwares. E aí, galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que que são os malwares? É um gênero, ok? Não espécie. São tipos de programas, como o próprio termo em inglês já diz, são softwares maliciosos, são programas que são criados especificamente para atingir fins maliciosos, seja roubar informações, seja ter acesso não autorizado à sua máquina. e esse tipo de programa se divide em inúmeras categorias. Trouxe as mais importantes e as mais cobradas, ok? Então, vamos lá. A primeira confusão que a galera faz é essa daqui, vírus de computador. Por quê? Por quê, galera? Porque normalmente nós crescemos ouvindo, ah, o meu computador está com vírus. Como se o vírus fosse, representasse toda essa categoria, o que não acontece. O vírus é um tipo de malware. Ele tem suas características, seus objetivos, mas ele não é um todo. Então, para fins de prova, nunca confundam, ok? Vírus é um tipo de malware, ok? Todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus, ok? Levem isso para a prova de vocês, que é nisso que você perde uma questão de graça. Então, vamos lá. Esse vírus, o que é o vírus? É um tipo de malware que se espalha ou infectar arquivos legítimos, ok? Ele pode se replicar, se espalhar para outros positivos. Os vírus, geralmente, são projetados para corromper ou destruir dados e programas. Aqui, galera, muito importante para gravar, ok? O vírus, o vírus, o vírus, ele se aloja, não é o termo técnico correto, mas ele se aloja em um programa legítimo, ok? Ele precisa disso para funcionar ali e quase sempre os objetivos são somente destruir mesmo, tá? Corromper arquivo, você perde acesso a documentos importantes, então vamos ficar atentos com isso aí também, beleza? Então, vamos lá. Outro tipo muito comum e aí é comum que o examinador tente confundir vocês com esses dois termos, tá? Vírus e Worms. Worms é outro tipo de malware, ele tem suas características específicas, tá? Qual a diferença? Ó, os Worms são malwares autônomos que se espalham pela rede explorando vulnerabilidade em sistemas. Ao se infiltrar nos dispositivos, os Worms podem se multiplicar e se espalhar para outros dispositivos conectados, causando lentidão na rede e sobrecarga de recursos. Aqui, galera, esses dois termos está a lentidão na rede. Muito comum você ver isso em questão, grande chance da questão estar pedindo a classificação de um Worm, tá? O que a gente percebeu? Qual que é a diferença? O Worm é autônomo, ele não precisa de outro programa funcionar e ele se espalha pela rede. Ou seja, é comum que ao infectar um computador, havendo vulnerabilidade na rede, ele se espalhe para outros computadores da rede, né? Se você tem mais de uma máquina na sua casa ou ambiente corporativo, tá? Muito perigoso justamente por isso. Então, vamos lá. Cavalo de Troia ou Trojans, né? E aí, galera, sempre tem mais de um termo que a banca costuma utilizar. Beleza? Então, os cavalos de Troia, para quem, e aí para quem conhece a história, entende a história da guerra de Troia, o cavalo que foi levado para dentro lá dos portões cheio de soldado e lá de dentro fez um estrago, é basicamente isso que o vírus faz, desculpa, que esse tipo de malware faz, tá? O cavalo de Troia. São maures que se disfarçam de programas legítimos para enganar usuários. Então, tem isso aqui, tema importante, se disfarçar de um programa legítimo. Ao contrário do vírus que a gente falou, o vírus precisa de um programa legítimo, ele não se passa por um, ele fica oculto, ele escondido, beleza? Então, vamos lá. Eles podem abrir uma porta de entrada no seu dispositivo para permitir o acesso não autorizado, roubar informações pessoais, monitorar suas atividades ou instalar outros malwares, ok? Então, tem essa possibilidade também. Vamos lá, próximo tipo que eu trouxe aqui. esse extremamente perigoso, se chama handsomware. E aí, galera, vocês não precisam se preocupar muito com a pronúncia, com o termo, quase todos os termos são em inglês, mas vocês não precisam saber isso para a prova, falem do jeito que vocês tiverem que falar, mas lembrem das principais características. É um tipo de malware que criptografa seus arquivos e exige um resgate para desbloqueá-los. Lembra que a gente está falando sobre criptografia? Então, é basicamente isso que ele faz, porém, ele pode bloquear completamente o acesso aos seus dados ou criptografar arquivos importantes, exigindo o pagamento de um valor em troca da chave de criptografia. Lembra que a gente estava falando sobre criptografia? Imaginem um sequestro, o crime, extorsão mediante sequestro, é basicamente isso, só que no mundo virtual. O criminoso, ele invade a sua máquina, ele criptografa todos os seus arquivos ou os arquivos que ele achar que são mais importantes, ou seja, você não vai ter acesso a eles mais. e o que ele faz? Tenta te vender a chave para que você possa novamente ter acesso aos seus documentos, tá? E aos seus arquivos. Muito comum, muita gente no país já caiu nessa, esse golpe, perigosíssimo, a gente teve até instituições, se eu não me engano, acho que a gente teve até um caso de um tribunal de justiça que passou, que alguém infectou uma máquina lá e muito comum em empresas também no mundo corporativo. E a recomendação é quase sempre não pagar o resgate, até porque você não tem garantia de que ao pagar você vai ter acesso nem que ele não vai voltar a criptografar seus arquivos novamente, tá? Então, a solução é ter mais maldade, né? Com o tipo de conteúdo que a gente acessa, os arquivos que a gente baixa, a prevenção mesmo, tá? Então, vamos lá. O que mais? Spyware. Esse é um tipo de malware que monitora as suas atividades no computador, coletando informações pessoais sem o seu conhecimento. como o próprio nome já diz, né? Spyware de espião, tá? Ele pode capturar senhas, registros de navegação, histórico de teclado e outras informações confidenciais para uso malicioso, é claro, e como roubo de identidade, por exemplo. Beleza? Próximo. Ah, e aqui eu trouxe dois muito importantes, tá? Isso aqui é para fim de prova, galera. Vamos tentar lembrar desse termo aqui, tá? Keylogger. O que que é um Keylogger? Keylogger, né? No caso de chave. É um tipo de malware projetado para registrar e monitorar as teclas digitadas em um dispositivo. Ele registra tudo o que é digitado, incluindo as senhas, informações pessoais e detalhes confidenciais. Galera, por que que isso é importante? Eu acho que todo mundo aqui, quem tem o hábito, acho que a maioria dos portais de login, né? Algum site que você tem que utilizar login, seu aplicativo de banco, já notou que quando você digita a senha, normalmente aparecem somente aquelas bolinhas, né? Você não consegue visualizar a senha, você tem que ativar a opção para visualizar, vocês vão entender o porquê agora, tá? Não, não está relacionado ao Keylogger, é outro tipo de malware. E aqui, vamos lá, por que que eu tentei explicar isso para vocês? Para vocês entenderem a diferença, tá? Vocês vão lembrar aqui, o Keylogger foi projetado para registrar o que é digitado, ele grava as teclas do teclado ali que foram digitados em determinado site, serve para o celular também. E aí eu trouxe esse outro aqui, o Screenlogger, que é basicamente a mesma lógica, só que ele não registra o que foi digitado, ele registra o que está na tela, ele vai tirando prints a cada segundos ali e vai enviando para quem instalou aquilo na máquina de vocês. Por que que eu trouxe esses dois, galera? Lembra que eu acabei de citar o exemplo do aplicativo bancário, por exemplo, que você não tem ali acesso visual a senha que está sendo digitada, é para evitar que você caia nesse tipo de golpe, beleza? Porque não vai ter o que esse aplicativo, o que esse programa, esse malware, registrar para enviar para o criminoso, ok? Caso se registre a tela, o que o criminoso vai receber é somente o print lá, com aquelas bolinhas, asteriscos, que normalmente é o que aparece quando se digita a senha. é feito para isso, ok? Então vamos lá. Aqui, galera, separei para vocês algumas questões que não são questões que foram cobradas em prova, mas para vocês tentarem fixar um pouco o conteúdo e entender algumas diferenças sobre termos muito parecidos que a gente falou aqui hoje, tá? Então vamos lá. Qual foi o primeiro exercício que eu trouxe aqui para vocês? Primeira questão. Muito bom vocês terem entendido o conceito, tá, galera? Vocês têm que começar a contextualizar determinados conceitos para aplicar numa possível questão de prova. Não basta só decorar, ok? Então vamos lá. Qual a principal finalidade da autenticação em dois fatores? Que é o que a gente falou mais cedo, a gente citou o exemplo da mensagem que chega no celular solicitando um código, certo? Alternativa A, simplificar o processo de login em contas online. Alternativa B, adicionar uma camada extra de segurança ao login, reduzir a velocidade de acesso a contas ou evitar a necessidade de senha para contas. Aqui tá fácil, né? Muito fácil aqui, ó. Alternativa B, certo? Adicionar uma camada extra de segurança ao login, que foi, inclusive, eu tinha, eu tinha até frisado, né, lá na apresentação, adicionar uma camada extra, normalmente é cobrado assim, ok? É um plus, uma mais, uma outra forma de garantir a identidade daquela pessoa que está acessando, garantir que é você mesmo que está acessando aquele serviço, ok? Então vamos lá. Próxima questão, qual recurso dos navegadores modernos ajuda a bloquear janelas indesejadas? Os filtros de phishing, bloqueadores de pop-ups, verificação de certificados SSL barra TLS, que já falamos também, ou autenticação em dois fatores. Lembrando, galera, que aqui, todos esses termos que eu coloquei aqui são termos que nós estudamos agora nessa aula, mas não quer dizer que ele atinge a finalidade solicitada pela questão, beleza? Bloquear as janelas desejadas, e aqui, simples, acho que todo mundo consegue achar aí, bloqueador de pop-ups, certo? Vamos lá. Esse eu marco aqui para vocês, alternativa B, beleza? Vamos lá, próxima questão, qual é o principal objetivo dos certificados SSL barra TLS? Alternativa A, proteger as informações transmitidas entre o site e o usuário. Evitar que os sites sejam hackeados, acelerar a velocidade de conexão com os sites, identificar os usuários que acessam um site. Pessoal, aqui, vocês precisam entender o seguinte, a questão está perguntando o seguinte, qual o principal objetivo? Não quer dizer que ele não atinja outros, mas o principal, nesse caso aqui, proteger as informações transmitidas entre um site e o usuário. Ele impede que o site seja hackeado? Não, um site pode, nesse caso, o site pode sim ser hackeado, o que vai acontecer é que não terão acesso às informações que você, que transitaram por ali, beleza? Então, nesse caso aqui, alternativa A, certo? Proteger as informações transmitidas entre um site e um usuário. aqui, beleza? Vamos lá, próxima questão, como identificar se um site possui conexão segura? Essa daqui, muito importante, tá galera? A, pela presença do HTTPS na barra de endereço, alternativa B, pelo ícone de um cadeado verde na barra de endereço, atenção com isso aqui, alternativa C, pelo tempo de carregamento de um site ou pela quantidade de anúncios no site. Vamos lá, vamos aqui por eliminação, né? Alternativa D, completamente fora de contexto, tem nada a ver com o nosso assunto, não interfere em nada na quantidade de anúncios do site, tempo de carregamento também não, mas prestem bem atenção, aqui pessoal, prestem bem atenção nas duas primeiras alternativas, alternativa A, pela presença do HTTPS na barra de endereço e alternativa B, pelo ícone de um cadeado verde na barra de endereço. lembra que eu falei? O que que garante, o que que garante que um site tenha esse certificado? Principalmente, o HTTPS na barra de endereço, normalmente acompanhado de um íconezinho de um cadeado. Essa alternativa B aqui, ela foi feita justamente para poder confundir vocês. Pelo ícone de um cadeado verde na barra de endereço, pode haver? Pode haver, pode haver o ícone de um cadeado verde na barra de endereço, mas não é isso que vai determinar que o site tem o certificado de segurança essa SSL. O que determina é o HTTPS e alguns navegadores exibem também um ícone no cadeado. Se tiver somente um cadeado, não tiver o HTTPS, não é. Se tiver uma imagem, um selo no corpo da página, também não é isso que vai garantir. Beleza? muita atenção nisso aí. Vamos lá. Próximo exercício. O que é phishing? Isso aqui nós vimos. Mas, ó, uma técnica de segurança usada para proteger contas online. Alternativa B, um tipo de vírus que ataca os navegadores. Alternativa C, um método para bloquear pop-ups indesejados. Alternativa D, uma forma de fraude online que visa obter informações pessoais. Ok? Acho que aqui ficou bem claro. Não é vírus, galera. Espero que tenha ficado claro isso. Quando a gente fala de phishing, é uma técnica que os criminosos utilizam. Não é um malware, não é um programa criado para roubar informações. É uma técnica de copiar, simular, dar impressão de veracidade a páginas não oficiais para que você digite ali as suas informações e eles tenham acesso. Ok? Então, nesse caso aqui, uma forma de fraude. online que visa obter informações pessoais. Vamos lá. Alternativa D. Certo? Vamos lá. Próximo exercício. Próxima, isso. Próxima questão. Quais são algumas características comuns de e-mails de phishing? Vamos lá. Primeiro, alternativa A. URL segura e pedidos urgentes. URL, galera. Deixa eu explicar para vocês. URL, no caso, ali é um endereço. Está lá no bar de endereço. Não se usa o termo site. Site não necessariamente significa um URL. Então, URL é um endereço ali. Então, nesse caso, URL segura e pedidos urgentes, que é comum nos e-mails de phishing. Erros gramaticais e remetentes não confiáveis. Anexos suspeitos e links verificados. Linguagem formal e remetentes conhecidos. Aqui, pessoal, a questão ainda tentou confundir vocês um pouco, porque você tem uma característica do e-mail de phishing, mas a outra característica não bate. No caso, a alternativa A. Pedidos urgentes é comum para induzir o usuário ao erro, mas a URL segura não é característica do e-mail de phishing. Alternativa B. Erros gramaticais é muito comum que o criminoso, o criminoso, ele não tem, na grande maioria das vezes, ele não sabe escrever direito, então é comum um erro. Não é nem o fato do criminoso não saber escrever. É que é improvável que uma instituição oficial te mande um e-mail com erro gramatical. Então, é uma maneira da gente notar isso aí. Erros gramaticais e remetentes não confiáveis. alternativa C. Anexo suspeitos e links verificados e linguagem formal e remetentes conhecidos. Aqui, ficou fácil, né? Alternativa B. Bem aqui, beleza? Então, vamos lá. Qual é a medida mais eficaz para evitar ataques de phishing? Alternativa A. Clicar em links suspeitos para verificar sua autenticidade. Lembra que eu falei que isso é possível, galera, mas isso não é uma medida eficaz para evitar, tá? Alternativa B. Responder a e-mail solicitando informações pessoais. C. Verificar a URL do site antes de inserir informações sensíveis. Alternativa D. Compartilhar informações pessoais em redes sociais. Aqui, galera, ficou fácil também. Nesse caso, qual a maneira mais eficaz, a mais eficaz, galera? é verificar o URL, o endereço do site que você está entrando. Porque eles podem clonar uma página, mas cada endereço ali é único. Não existem dois sites que têm o URL igual ou idêntico. Isso não existe, né? Isso é controlado, inclusive. Então, fechamos aqui com a alternativa C. Verificar o URL do site antes de inserir as suas informações. Mas foi o que eu falei, galera. Entrei no site, descobri que era um golpe, caí no golpe, não. Você não pode inserir as suas informações pessoais ali, ok? Você vê, inclusive você, para perceber, para você ver qual é o endereço, você tem que entrar, normalmente, né? Então, vamos lá. O que é recomendado para tornar uma senha mais segura? Alternativa A, utilizar senhas curtas e fáceis de lembrar. Utilizar a mesma senha para diferentes contas, muito comum, grande maioria faz isso, mas não é seguro. Utilizar senhas longas e complexas com letras, números e caracteres especiais. Alternativa D, utilizar senhas com informações pessoais fáceis de adivinhar. Aqui, galera, ficou fácil, né? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. A alternativa correta é a alternativa C, utilizar senhas longas e complexas com letras, números e caracteres. Por que que eu decidi explicar isso para vocês mais a fundo? Existe um tipo de ataque, que é chamado ataque de força bruta, ou brute force, que falam, né? Que o malware criado para isso, ele força ali uma sequência de senhas. É rápido? Não. É demorado. Mas, matematicamente, ele tem a probabilidade de acertar. Ele vai testando todas as senhas possíveis. Então, se você tem uma senha de quatro dígitos, somente números, em algum momento, esse tipo de ataque, ele vai funcionar com você. Por isso que é recomendado, normalmente, quando você vai fazer um cadastro no site, eles pedem, inclusive, para você inserir caracteres especiais, como asterisco, jogo da velha, etc. Maiúsculas e minúsculas, números juntamente com as letras. Então, isso tudo é feito para evitar que, porque aí você se torna exponencial, um ataque desse demoraria quantos séculos para poder encontrar a sua senha. Muitos, né? Então, isso evita que você sofra esse tipo de ataque e acaba tendo as suas contas invadidas. Beleza? Então, vamos lá. Alternativa C também. Beleza? Próxima questão. Qual a principal função dos bloqueadores de pop-up nos navegadores? A, evitar a instalação de malwares, bloquear o acesso a sites suspeitos, impedir a distribuição de janelas indesejadas durante a navegação e melhorar o desempenho do navegador. Aqui ficou fácil também, né, galera? Bloqueador de pop-up, o próprio nome já diz, rebloqueia, impede a exibição desses pop-ups, essas janelas indesejadas enquanto você está navegando lá. Beleza? Alternativa C também. Próximo. Por que é importante manter os navegadores e plugins atualizados? Alternativa A, para obter recursos de segurança adicionais. Alternativa B, para acelerar a velocidade de navegação. alternativa C, para evitar a exibição de anúncios indesejados para reduzir o consumo de dados durante a navegação. Então, vamos lá, galera. Aqui pode parecer que ficou ambíguo, mas não, tá? A alternativa correta é a letra A, para obter recursos de segurança adicionais. Não necessariamente vai evitar que a exibição de anúncios exejados, tá? Quem ficou na dúvida aí? Ativa A. Beleza? Então, vamos lá, galera. Essa questão aqui, eu vou explicar para vocês mais detalhada, aproveitando que a gente está com tempo aqui. Eu expliquei para vocês que manter um navegador atualizado, que os navegadores atualizados, eles têm o bloqueador de pop-up que evita a exibição daqueles anúncios desejados. mas não é a finalidade de se manter os navegadores e plugins atualizados, ok? A finalidade justamente é obter recursos de segurança adicionais. Aquele filtro anti-phishing que eu falei, o próprio bloqueador de pop-up são recursos de segurança adicionais, ok? Então, vamos lá. Galera, é o seguinte, esse conteúdo que eu trouxe para vocês, quem tiver oportunidade anota, na sequência nós vamos entender como isso é cobrado em prova e aí vocês vão surpreender com a quantidade de questões sobre esses temas. Essas questões aqui foram formuladas baseadas com o conteúdo que a gente viu. Agora, na próxima, na sequência, vamos ver como isso é cobrado em prova, quais as vezes que caíram, recente, e o que as bancas costumam cobrar a respeito, ok? Então, vamos lá, forte abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau.